Júlia, essa é a penúltima pergunta e até agora você só acertou datas e locais. Eu preciso que você me responda uma pergunta inteira para eu poder te aprovar para o programa, entende? Você sabe o que é? Que essas perguntas estão muito diferentes do que eu estudei. O conceito de histeria de defesa apareceu pela primeira vez em que obra de Freud? Qual o ano da publicação da primeira edição dessa obra? E quais as outras formas de histeria mencionadas nesse livro? A obra é Psiconeurose de Defesa e foi publicada pela primeira vez em 1894. Certo. E quais as outras formas de histeria mencionadas nesse livro? Isso aí, eu não tenho a menor ideia. Foi você quem me telefonou, menina? Foi sim. Que bom que você veio. Você pareceu-me ansiosa no telefone. Alguma coisa grave? Desculpa, Henrique e Luiz. Na verdade, a gente nem tem tanta intimidade assim. Você tem que me ajudar a resolver um problema urgente. A Júlia vai precisar muito de você. Mas por quê? Eu vou te contar. Mas isso é um absurdo. A gente não soube obrigada a saber tudo sobre histeria. Ah, Júlia, realmente o assunto é muito complicado, né, Tarcisa? Ah, é, claro. Vocês tentaram me prejudicar. Pelo amor de Deus, Júlia, eles só fizeram perguntas que vieram do Instituto. Ah, só que essas perguntas foram muito mal formuladas. Informação, isso sim. Ah, Júlia, Júlia. Ah, é, claro. Olha aqui, desculpe a perda de tempo, mas se eu soubesse que foi esse o assunto que ela escolheu, eu teria vetado, sabe? Ah, não se preocupa não, seu Nabuco, a gente está acostumado. Até que ela foi brilhante comparada a uns e outros que a gente encontra por aí, né, Tarcisa? Ah, é, claro. Essa academia é tão simpática, é uma pena ela não ter nenhum representante no nosso programa. Se bem que, se vocês quiserem, ainda podem indicar alguém. Olha aí, Olga. Pode ser uma boa ideia. Claro, claro. Nós vamos reunir os alunos para ver se alguém tem interesse. Mas, por favor, alguém que domine o assunto, tá? Ah, é? Claro. Então é isso. Cada um pode escolher o tema da sua preferência, depois os produtores vão fazer o teste para ver se o rapaz ou a moça realmente conhecem bem o assunto, entenderam? Mas atenção, nós só podemos ter um representante, quer dizer, só o melhor de todos participa do programa. Ô, gente, eu quero falar, tá bom? Fala. Aqui na Malhação tem um candidato ideal. Ninguém entende mais do que ele esses lances aí de Grécia Antiga. E o nome dele é... Eric, please, Barreto! Isso, né? Calma lá, calma lá. Ei, eu também quero falar. Fala, Romão. Fala. Ó, o brother tá redondamente enganado. Só existe um candidato ideal na Malhação. E esse candidato sou eu, é claro. Mas você vai responder sobre o quê, ô, Romão? Sobre o quê? O Jiu-Jitsu, óbvio. Ah, e você tá certo, ó. Ninguém, nem meu mestre dado, com todo respeito, saca mais de Jiu-Jitsu que o Romão. O cara sabe muito, sabe tudo. Mas Jiu-Jitsu, desde quando Jiu-Jitsu é cultura? O que é isso, Magalhães? Claro. É cultura. É uma arte marcial milenar, respeitada por todo mundo. Lendo mais, o tema é livre. Cada candidato escolhe o que quiser. Ah, mas eu ainda acho o Eric o candidato ideal, tá bom? É isso, eu acho. É, eu não acho. Eu não acho que eu posso falar. Fala, fala, fala. Bom, é... Eu quero dizer que eu não vou participar desse programa, mas de jeito nenhum. Primeiro, porque eu sou tímido. E segundo, porque as minhas experiências com a mídia têm sido desastrosas. Que besteira, Eric. Ô, meu filho, é só você fazer como você fez um da topo com o brother. Você deu um show. Não, Candelar, muito obrigado, mas me deixa fora dessa, tá?